É hoje, é hoje sim, é hoje que a Rede Globo da televisão retoma a série de entrevistas a presidenciáveis, que já foi feita uma série de entrevistas, faz duas ou três semanas, no Jornal Nacional, onde foram entrevistados presidenciáveis mais bem colocados nas pesquisas de intenção de voto, e hoje começa a segunda série de entrevistas, desta vez vai ser o Jornal da Globo, tarde na noite, e quem começa a série de entrevistas vai ser o Ciro Gomes. Ciro Gomes, que já comentamos aqui, a entrevista dele no Jornal Nacional, no dia 27 de agosto, e vai ser o entrevistado no dia de hoje. Dizem por aí, se lê muito, se vê muito, se escuta muito, e com razão, de que o pior inimigo do Ciro Gomes é a boca. Ele morre feito peixe, peixe morre pela boca. Fala demais. E foi o que aconteceu, acontece, acontecia e continua acontecendo. Ontem, ele estava participando no meio do povo, em Boa Vista, em Roraima. Aí, parece que se aproximou primeiro um eleitor do Bolsonaro e grudou um adesivo com o número 17 aqui no ombro dele. E parece que ele ficou muito puto com isso. Aí, uns minutos depois, se aproximou, foi um profissional, um repórter, que estava ali, e perguntou, questionou o PDTista sobre a declaração a respeito de brasileiros que agrediram venezolanos no município de Pacaraima, no estado. Aí, esse repórter perguntou, o senhor reafirma o que o senhor disse sobre os brasileiros de que tiveram aquela manifestação lá na fronteira que chamou brasileiros de canalhas, desumanos e grosseiros. Aí, o Ciro Gomes perdeu totalmente a tempera e agrediu o cara, deu um empurrão. O cara, depois disse que bateu, deu um soco no estômago dele. Acho que não foi um soco, mas, enfim, foi uma ação física. Aí, Samuel disse, vai para a casa do Gomes, eu caço, filho da puta. Aí, mandou prender, ele disse, você não pode mandar prender ninguém, ele não é ninguém para mandar prender. Ele disse, pode tirar esse daqui, esse aqui é o dos Romero Jucá, tira ele, prenda ele aí. Então, esse é o Ciro Gomes. Imaginem, esse cara, que agora se manifesta assim, imagina quando tenha todo o poder. Já dizem por aí, e dizem um ditado muito bem pensado, muito bendito, que dê poder a alguém para você saber como esse cara é na realidade. Imaginem o Ciro Gomes, presidente do Brasil, quanto ele não faria e desfaria com toda essa falta de controle e essa impulsividade, voluntarismo que ele tem. E ele, pior é que ele anda dizendo coisas que são perfeitamente crivas por pessoas simples, né? De que ele vai liquidar as dívidas de todo mundo, de que vai de uma canetada resolver um monte de coisas. E isso, de fato, não é bem assim que funciona. Como disse o ditado, o buraco é bem mais embaixo. Então, é isso. Não deixem de assistir no Jornal da Globo a entrevista, muito provavelmente com Renato Lopretti, do Ciro Gomes. Vamos ver como ele sai amanhã, sem falta. Faremos comentários acerca da entrevista do Ciro Gomes no Jornal da Globo, aqui no nosso canal. Então, é isso por enquanto. Não deixem de assinar o meu canal, aqui por favor. Assinem o canal, dê um like ou dê um não like, tanto faz. O problema é que se manifestem, o importante. E assinando o canal, não deixem também de marcar o sininho para receber notificações acerca de novas publicações. E é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.